livro de salmos cântico de número 34 verso de número 4 salmos cântico de número 34 verso de número 4 diz assim busquei o senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores salmos cântico de número 34 verso de número 4 eu vou ler mais uma vez busquei o senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores amigo ouvinte querido irmão você que sempre nos acompanha pelo programa pelo aplicativo da rádio ou pelo facebook você que é ouvinte assíduo de todas as segundas ou você que quem sabe por acaso recebeu o link pelo facebook quem sabe receber o link pelo whatsapp foi marcado no facebook você abriu agora esse vídeo estamos no início de um devocional que o título devocional dessa noite é medo de não conseguir dar a solução para o que você vive e nós lemos em salmos cântico de número 34 verso 4 que diz que eu clamei o senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores saiba ouvinte amigo quando surge um problema quais são as perguntas que se vê imediatamente a sua mente quando surge uma luta quando surge para você uma adversidade uma tempestade o que vem atualmente primeiro qual o pensamento que vem atualmente talvez seja algo parecido com isso que vou falar agora quando a crise chega quando a tempestade bate a tua porta quando a adversidade chega ao teu lar quando as circunstâncias parecem ser adversas a tua vida geralmente nós nos indagamos com pensamentos tipo esse e agora como que eu vou resolver esse problema quem pode me ajudar eu não consigo eu não posso eu não tenho condições o que eu vou fazer qual será a solução para o que eu estou vivendo são essas indagações que vem atualmente quando a crise bate a tua porta o medo e a insegurança são gerados por pensamentos que dizem que você não é capaz de cuidar de proteger de guardar de conquistar de resolver e até mesmo os pensamentos que dizem que você não é capaz de vencer que você vai ser destruído que as situações vão te fazer ser um derrotado e às vezes nós nos entregamos a esse tipo de pensamento saiba você não é o único que passa por esses desafios e esses dilemas interiores eu passo por isso todos nós passamos por situações assim todos nós nos indagamos constantemente e às vezes ficamos com medo temerosos perguntamos e agora o que vai ser de mim o que vai ser da minha casa o que vai ser da minha vida realmente irmão eu tenho que concordar contigo o medo de não saber dar a solução a algo pode nos angustiar mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite eu tenho uma notícia de esperança para você que quem sabe está com medo que quem sabe está sem paz que quem sabe está sem esperança que quem sabe olhou para a direita e não visualizou a saída olhou para a esquerda e não compreendeu solução deu uma olhadinha para trás e não percebeu que alguém poderia ajudar e olha para frente e não há vislumbre de resolução disso que você está passando saiba de uma coisa a boa notícia que eu tenho para você nessa noite é não ter solução para tudo que enfrentamos não precisa ser um problema para você às vezes nós criamos problemas através das situações que nós estamos vivendo sabe aquele ditado sabe aquela frase que há pessoas que às vezes transformam tempestade num copo d'água está aqui um copo já viu aquela frase há pessoas que transformam tempestade em um copo d'água a crise vem e antes mesmo que a crise chegue está a quilômetro de distância ela já está desesperada ela já está aflita ela já está agoniada já está transtornada recentemente aconteceu um episódio lá em nosso lar uma situação e aquela preocupada é claro as mulheres vocês mulheres vocês têm um esse sentimento é esse esse filho é maior vocês vocês absorvem mais rápido as coisas e aquela disse me quer tudo isso e você está aí tranquilo eu disse eu estou tranquilo porque eu sei que o nosso deus o meu deus ele vai nos guardar e nós vamos superar isso nós vamos enfrentar isso e é isso que eu quero dizer para você nessa noite não transforme o problema é um grande problema não transforme o copo d'água em uma tempestade para a tua vida porque por que que você não pode fazer isso porque você precisa compreender que você não está sozinho você não está sozinho há um deus que está contigo e esse deus ele disse para você se você for compreender ler a bíblia sagrada pode ler de gênesis apocalipse irmã vilma irmão elias irmão glorinaldo de gênesis apocalipse você vai perceber ler e vai perceber que não há nenhuma frase na bíblia sagrada em que deus diz vem ser cristão vem para o evangelho aceite a jesus vem para a igreja que a tua vida vai ser o mar de rosa que você não vai ter crise que você não vai ter dor que você não vai ter dificuldade que vai ser só aleluia glória a deus só benção só prosperidade não isso você não vai encontrar na bíblia mas por várias vezes e algumas bem destacado a bíblia menciona ainda que você ande pelo vale da sombra da morte ele nunca te abandonaria você precisa compreender que até mesmo nas crises nas dificuldades deus está contigo você precisa entender que até mesmo nas adversidades deus está trabalhando para abençoar a tua vida para te fazer mais preparado e mais capacitado mas você pode dizer Mikeias parece que você acredita mais parece que você tem mais fé parece que você tem mais esperança porque comigo isso não acontece quem sabe esse é o teu relato esse é o teu lamento nesse momento quem sabe você diz Mikeias eu cheguei no meu limite eu cheguei no ponto que eu não consigo mais parece que os meus pés e as minhas mãos estão atadas quem sabe esta é a tua história nesse momento amigo ouvinte você que conectou agora pelo aplicativo da rádio ou quem sabe você que agora abriu o facebook está sendo transmitido essa palavra esse devocional nesse momento para você quem sabe você pode dizer Mikeias agonia da minha alma o desespero que há no meu coração me fez entender que eu cheguei no meu limite as minhas mãos os meus pés estão atados eu não consigo fazer há um grande problema uma grande adversidade à minha frente e eu não consigo fazer nada apesar que eu quero que eu tento mas não dá não posso eu digo para você nessa noite nesse momento tudo bem tudo bem porque você foi criado para depender de Deus é nesse tempo é nesse momento é nesse exato momento em que você está com as mãos e os pés atados é nesse momento que você tem que abrir a sua boca e clamar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim apresentar a ele as tuas angústias apresentar a ele as tuas súplicas é claro é claro que temos autonomia para fazer muitas coisas é claro que nós somos dotados de inteligência é claro que nós temos talentos e habilidades porém há momentos que mesmo com as tuas inteligências há momentos em que mesmo com as tuas finanças há momentos que mesmo com as tuas habilidades e capacidades você não consegue fazer muita coisa diante das lutas e adversidades porque tem coisas que só Deus pode fazer por você há episódios em nossa vida que só ele tem a resposta só ele tem a solução e a palavra de esperança para tua vida nessa noite é Deus ele tem o prazer em resolver em te ajudar em fazer para você coisas que nós que você não pode fazer ele quer te ajudar e ele vai te ajudar saiba que mesmo no transcorrer dos dias mesmo ouvindo essa palavra nessa noite o medo ele vai tentar te cegar para que a saída não consiga chegar próximo de você ou quem sabe para que você se apavore mas se você decidir buscar a Deus buscar ao Senhor no dia da tua angústia não somente no dia da angústia mas buscar a ele sempre se você decidir fazer isso toda a tua sensação de impotência de incapacidade será substituída por um por uma incrível paz que somente pode desfrutar quem tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando da tua vida Deus está cuidando de você não desanime não se desespere não entre em conflito nesse momento ser limitado às vezes é bom como assim Mickey assim porque ser limitado é ser dependente de Deus e a melhor coisa é ser dependente de Deus porque Deus é bom porque nós somos nós nos tornamos mais forte quando reconhecemos que a nossa confiança está em Deus como disse o apóstolo Paulo quando eu sou fraco então é que eu sou forte 2 Coríntios capítulo 12 verso de número 7 não tenha medo de não conseguir dar a solução para todas as coisas que você sabe o que você quer a resposta Deus age em seu favor no tempo certo na hora certa pode confiar confia no Senhor a solução sim para tua casa a solução sim para tua vida a solução sim para tua família a solução sim para os teus negócios a solução sim para tua cidade a solução sim para o Brasil e essa solução está em Jesus Cristo de Nazaré e sabe nesta noite para a gente encerrar o devocional agora e você pode fazer comigo essa oração antes da gente ouvir uma música e após essa música nós estaremos orando por você você que está aí pelo aplicativo da rádio deixa ali no aplicativo da rádio tem pedido de oração você vai deixar o seu pedido de oração você que está acompanhando pelo WhatsApp nos mande ali a mensagem com o seu pedido de oração você que está acompanhando pelo Facebook deixa ali o seu comentário com o seu pedido de oração nós vamos orar sim por você orar pela tua vida orar sim pela tua casa e Deus te Deus te dará a vitória no tempo certo e nessa noite faça dessas frases a tua oração e você possa dizer nessa noite Senhor que bom que eu possa contar com o Senhor em todas as situações que me provocam angústia quando eu olho a minha volta e não vejo solução sei que o Senhor está pronto para me surpreender e me mostrar a saída você pode dizer nessa noite ó Senhor eu sei que tu sabe de tudo eu sei que tu sabe de tudo que eu preciso e confio em ti é por isso que eu posso descansar na tua providência e na tua provisão não se desesperem não entrem em conflito se buscarmos a Deus com todo o nosso coração ele mudará o rumo das nossas vidas ele mudará o rumo das nossas vidas e é exatamente isso que nós vamos ouvir agora uma música da cantora Sara Farias que fala sobre isso sobrevivir e eu quero deixar o último versículo aqui para você Jeremias capítulo de número 29 irmão Elias para você Jeremias capítulo de número 29 irmão Denison a palavra de Deus diz assim se vocês vocês me encontrarão sempre que me procurarem Jeremias capítulo 29 verso 14 13 e 14 Deus diz assim vocês me encontrarão sempre que vocês me procurarem Deus está dizendo eu estou aqui eu estou disponível eu quero te abençoar eu quero mudar a tua história eu quero curar as feridas da tua alma eu quero restaurar o teu casamento eu quero mudar a tua história eu quero salvar os teus filhos eu quero libertar o teu esposo eu quero mudar a tua história financeira eu quero dar o melhor para você e Deus diz então me procurem sempre que vocês me procurarem vocês vão me achar Jeremias 29 13 e 14 e ele vai mais mais a frente e ainda diz mas para isso precisam me procurar de todo o coração olha só Deus está dizendo se vocês me procurarem vocês vão me achar mas precisam me procurar de todo o vosso coração e ainda vai mais a frente e diz é verdade diz o Senhor vocês me encontrarão eu vou mudar o rumo das vossas vidas que versículo maravilhoso que texto lindo da Bíblia Sagrada a Bíblia é repleta de passagens que inspiradoras pelo Espírito Santo o próprio Deus está dizendo para você nesta noite se vocês vocês me encontrarão sempre que me procurarem mas para isso vocês precisam me procurar de todo o vosso coração é verdade diz o Senhor a palavra de Deus diz assim se vocês vocês me encontrarão e quando me encontrarem eu vou mudar a vossa vida eu vou mudar o rumo da vossa história eu vou mudar a história da tua família eu vou mudar a história da tua vida então procure ao Senhor busque ao Senhor e ele se faz achar ele está te procurando busque a ele nesta noite conte para ele o que você está em oração nós estaremos neste momento orando pela tua vida orando pela tua casa orando pela tua família eu quero deixar mais um salmo para você antes da gente encerrar sempre eu cito um salmo no final e esse salmo eu acho que eu já citei ele algumas vezes durante esse quase um ano de programa que nós temos eu amo esse salmo esse salmo posso dizer assim ele faz parte da cabeceira dos salmos que eu sempre lembro quando eu estou aflito quando eu estou desesperado quando eu preciso de um socorro urgente esse salmo muito lindo que diz assim até quando Senhor até quando te esquecerás de mim para sempre até quando se esconderás de mim o teu rosto salmo cântico de número 13 o salmista ele começa a interrogar ao Senhor Senhor até quando o Senhor vai se esquecer de mim não se esqueça de mim Senhor e ele encerra o salmo dizendo mas eu confio na tua benignidade e o meu coração se regozija na tua salvação e o último verso ele diz cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem ele entende que mesmo nas crises mesmo na solidão mesmo naqueles momentos em que parece que Deus não está olhando para ele ele entende que ele tem que se alegrar no Senhor porque Deus tem feito muito bem para ele vamos orar então pai querido neste momento nós oramos a ti Jesus recorremos a tua palavra a tua esperança a tua salvação recorremos ao teu Espírito Santo porque sabemos que o Senhor tem resposta que o Senhor tem o auxílio que o Senhor tem a paz e a provisão a estas vidas que nos ouviram durante esta programação falamos hoje Senhor do medo muitas pessoas estão vivendo com medo medo da solidão medo da angústia medo deste vírus satânico como citamos no início do programa medo de da família ser destruída medo de ter o relacionamento acabado medo de ficar sem dinheiro medo de ficar na rua são tantos medos que nos apavoram e que as vezes nos sentimos incapazes impotentes medo de ter a empresa que vai a falência medo de perder o emprego medos diversos Senhor que as vezes quando nós trazemos isso para nossa mente para o coração pensamos até que não há esperança que não há solução mas esta noite a tua palavra diz que mesmo com medo o Senhor trabalha e age em nosso favor Pai coloca nesta vida agora Senhor que quem sabe está dizendo o que vai ser da minha empresa o que vai ser do meu casamento o que vai ser da minha vida o que vai ser do meu trabalho esse tempo todo sem trabalhar sem produzir o que vai ser de mim o que vai ser da minha família e o medo está sucumbindo a sua alma ao ponto dela pensar em desistir pensar quem sabe até mesmo de tirar a sua vida Espírito Santo de Deus coloca agora esperança coloca paz abre portas Pai para esta vida que agora está desesperada abre uma porta de trabalho Deus envia clientes abençoados à empresa dos teus filhos aqueles que devem Senhor os devedores que eles possam ser abençoados para abençoar a empresa a empresa do teu filho e da tua filha esse casamento que está em conflito que está em crise que haja entendimento que haja cumplicidade que haja amor que haja entendimento e paz entre os casais Senhor as igrejas os irmãos Pai cremos na tua provisão cremos no teu milagre Jesus envia Senhor ainda esta semana um milagre aos teus filhos para que eles possam testemunhar da grandeza do amor do cuidado que tu tens para com a sua vida dê uma prova Senhor de que o Senhor está com eles mostre Senhor a eles revele-se Senhor a eles nessa noite desafiamos eles Senhor conforme está em Jeremias capítulo 29 se vocês me buscarem eu me farei achar se vocês me buscarem de todo o coração vocês me encontrarão e ainda diz o Senhor se me buscar eu vou se fazer ser encontrado e vou mudar a história pai muda agora essa história esse filho que quem sabe está nas drogas esse esposo que quem sabe está no álcool essa mulher que quem sabe agora está aflita desesperada preocupada com essa enfermidade que há no seu corpo e que ninguém ainda sabe ela está escondendo isso dos parentes do esposo quem sabe esse esposo Senhor que está em crise dizendo Senhor que vai fazer que você de minha vida as minhas contas bancárias estão negativas eu não sei aonde resolucionar isso quem sabe esse filho que está desesperado precisando de um emprego quem sabe essa vida que está angustiada dizendo Senhor o meu trabalho Senhor desde março eu estou sem trabalhar sem produzir abre uma porta Jesus essas pessoas que estão nos ouvindo agora Senhor que pela fé alcance agora em ti Jesus a sua vitória alcance o seu milagre para que o teu nome seja glorificado e em nome de Jesus Cristo de Nazaré toda ferramenta preparada toda obra satânica todo impedimento toda corrente que trava toda porta que é fechada todo mal que impede a benção e a vitória para essa família agora caia por terra e que o teu nome seja exaltado através do milagre e do testemunho dessa família é o que eu te peço em teu nome Jesus amém e amém amém queridos que Deus abençoe a tua vida que Deus abençoe o teu lar que Deus abençoe a tua casa lembrando sempre que a programação New Life tem um apoio cultural do Táxi do Gordo o melhor táxi de Guaramirim você que precisa de táxi aqui em Guaramirim em região temos aqui o Táxi do Gordo com certeza um atendimento especial e ele capricha ali olha só o contato do WhatsApp 947-98407-4011 8407-4011 você que quer dar um presente agora quem sabe quer presentear alguém um parente um filho um violão para uma pessoa a melhor coisa é você investir em uma criança alguém para aprender a tocar um instrumento você pode procurar também a loja você pode procurar também a loja do Sun você pode procurar a loja do Sun Music aqui no centro de Guaramirim loja de instrumentos musicais meu amigo Samuel lá você pode encontrar violão microfone cabos quem sabe quer abençoar a tua igreja leva lá um microfone de presente para o seu dirigente e ele vai se sentir felizão da vida um microfone novo ali para ele um cabo novo para aquela guitarra que só chia então faça isso faça isso você conhece alguém que quer um CD quem sabe um violão faça dê um presente abençoado e Deus vai te abençoar loja Sun Music ali aqui em Guaramirim também quero mandar um alô especial meu amigo Afonso da TSK lavação aqui em Xerede no bairro Amizade próximo ao posto de saúde higienização lavação simples completa tapete sofá você que quer dar uma caprichada no seu carro entre em contato com meu amigo Afonso da TSK lavação quarenta e sete nove oito oito quatro três trinta e dois quatro quatro é o WhatsApp da TSK lavação então são esses que tem